A faixa título Vamos lá? Você vai ao pé e vai na hora Nem ver se eu fosse barra Não me deixou mais Já entendo demais E num ponto Inner Nem ver se eu fosse barra Não me deixou mais A forma demais E a letra fizeram que eu vou dar sim Alça o que eu vou dar sim E eu vou me dizer que eu quero ser Escolar os negros amigos No cenário pobre nacional Eu vou mostrar os meus amigos E eu vou ler o que eu vou dar O meu prato não vai ser doido Não vai começar a acontecer Mas por mais que eu sou de todos O povo insistirá até morrer Muita gente vira o meu patassi Passa um dia o meu judaço Mas agora eu já sou O meu prato não vai ser O meu prato não vai ser Esspersa o meu spot Que eu vou mostrar Não vai ser doido Mas agora eu vou mostrar Eu vou falar E eu vou falar Não vai ser o meu eclipse A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL